Quando a gente aprende em lugares diversos, a gente aprende muito mais. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar, todo mundo tem alguma coisa a aprender. Então se você se permite isso, você aprende muito mais também. O mercado pelo estádio é algo muito fechado. Ainda é um tabu muito grande você expor as suas vivências. Principalmente para mim, que sou cria de comunidade. Esse curso é um grupo de trabalho focado em educação e empregabilidade. O objetivo é fortalecer capacidades e criar redes para jovens universitárias para que elas pudessem se inserir nesse mercado publicitário. Mas é uma área da criação que não costuma ter tanta representatividade de mulheres, especialmente mulheres diversas. O curso foi pensado buscando trazer conteúdos que extrapolassem a grade curricular do curso de graduação de publicidade. Temas que normalmente os alunos não teriam contato. Eu estou aqui nesse espaço e a minha vida toda aqui não era para mim. Se ativas como essa abrem portas e fazem enxergar nós mulheres enquanto potência, você é tipo, vou respirado assim, sabe? A gente escolheu o Recife a partir de um estudo para tentar definir quais eram as universidades que estavam investindo na exceção de mulheres de outros grupos minorizados. A gente está muito feliz de essa ter sido a primeira turma, uma turma tão engajada. Histórias de vidas diferentes, cada uma com sua bagagem. A gente está abrindo portas para que outras mulheres cheguem no primeiro dia aqui com esse sentimento de, meu Deus do céu, tem um espaço para mim, eu posso estar aqui nesse lugar.